E meu vídeo é um show nessa nossa trajetória de Corpo e Alma, do Fábio Assunção. Vamos falar de Corpo e Alma, que entrou pra história da TV pelo motivo errado. O assassinato da atriz Daniela Pérez. Exatamente. Isso foi punk. Fala, meu velho, desculpa. Eu não falei, falei. É isso, não, mas ela fazia Yasmin e você era o Caio. Vocês faziam um casal super apaixonado na trama, né? É. É difícil falar sobre isso, né? Porque a gente já tava do meio... Enfim, isso foi no final de dezembro. Então, foi uma coisa muito na contramão, né? Todo mundo... Foi difícil pra todo mundo. E a nossa querida Glória Pérez, você imagina como foi pra ela continuar a novela. A questão não era novela, a questão é que realmente era uma coisa tão absurda, tão surreal. A Dani sempre foi uma grande atriz, uma pessoa muito harmônica, muito divertida, muito incrível. E uma menina cheia, uma menina cheia de vida e que foi ceifada de uma forma que abrutou toda uma turma que estava como uma família juntos numa empreitada ali profissional. Mas vamos deixar isso pra depois do intervalo. Vamos mostrar a cena sua com ela, vamos matar a saudade, que equivale da lembrança da Daniela. São as coisas boas. E essas coisas boas que o video show faz questão de mostrar. Agora em a pouco, no primeiro capítulo do seu meu video show, do seu quadro, a gente tava falando do impacto que foi o assassinado, a tragédia da atriz Daniela Pérez durante a novela de Copa em Alma, em 92. Exatamente, como a gente disse, né? Ela era a Yasmin e você era o Caio e os dois viviam um casal super apaixonado na trama. Ouçam e vejam com muito carinho essa cena que com certeza mexerá com todos. Você tava quase se formando? Você ia super bem na medicina? É, minha mãe dá valor pra médica, Yasmin. Ela só valoriza homem que tem cabeça pra negócios, pra dirigir empresas, só isso. Mas você sabe que tem valor. Estou muito sozinho. Você vai conseguir, Caio. Você não precisa dela pra dar certo. Tantas boas lembranças, né? Por um outro lado, né? Quanta história junta. Nossa. É. Engraçado, hoje que tem um distanciamento dessa época, eu vejo muito positivo, você sabe? É, por exemplo. Uma energia muito boa, mas foi muito... Acho que ninguém entendeu direito o que aconteceu ali. Uma ferida. Uma grande ferida. É, mas que maravilha vocês trazerem a Dani, principalmente pras pessoas que são mais novas, que não viram o trabalho dela. Era uma pessoa maravilhosa e... E uma experiência e tanto dramatúrgica com vocês dois. O casal foi muito fofinho no ar pra todos. Agora uma bailarina incrível. Exatamente. Uma amiga incrível. Um beijo pra você, querida Glória, que tá nos vendo. Se Deus quiser, sempre a lembrança será marcada aqui através dos arquivos do nosso video show, viu? Agora vamos continuar, Joca? Vamos sim, Otta. Vamos sim. Porque em sonho meu, você encarnou o seu primeiro vilão. Eita, Jorge. Um cara mau, cara mau. Esse foi.